Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou ensinar para vocês como fazer a terceira e a quarta dobra deixando em forma de caixa. Estou atendendo alguns pedidos dos amigos que fizeram comentário no passo a passo dessa dobradeira de como fazer essas últimas dobras. Vamos lá, já fizemos a marcação onde queremos as dobras, deixamos as marcações cruzando uma com a outra onde fica esse pequeno quadrado, o qual vamos eliminar e fazer as primeiras dobras. Música 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 Para fazer a terceira e a quarta dobra vamos fazer uma marcação nesta parte da dobradeira onde vamos fazer um corte com o serrote para encaixar a primeira e a segunda dobra Música 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 Obrigado.